Olá, tudo bem? Nós somos a Construtora União e temos uma unidade aqui no Georgina Business Park em São José do Rio Preto. E você é meu convidado a vir desenhar o seu projeto ou conquistar a sua casa própria. Você que mora em condomínio, a Construtora União pega seu carro, sua moto, sua casa de menor valor, te permite morar até entregar sua nova casa. Está esperando o que para ter sua casa própria? Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto